E olha, agora a notícia é pra você que está com a carteira nacional de habilitação vencida. O Detran Goiás criou um cronograma de renovação da CNH pro ano que vem. Eu vou chamar de novo o Lucas que tá aqui e vai contar certinho pra gente como é que vai funcionar tudo isso, Lucas. Danusa, só pra você ter uma ideia, aqui no estado de Goiás, são mais de 174 mil CNHs vencidas, viu? É muita gente, é muito motorista e muitos circulando no estado com habilitação irregular. Mas foi estabelecido aí um novo prazo pelo Detran. O documento que vence, por exemplo, em 2020, vai ter o prazo de pagamento até o aniversário da CNH do próximo ano. Ou seja, vamos dar um ilustrado aqui. A carteira venceu em janeiro de 2020. Ele vai ter até 31 de janeiro de 2021 pra fazer a renovação da CNH. Quem teve a carteira vencida em fevereiro de 2020 tem até 28 de fevereiro de 2021 pra fazer a renovação e organizar toda a situação da CNH. E assim sucessivamente até o dia 31 de dezembro de 2021 para as habilitações com validade até dezembro de 2020. De acordo com o Detran, só pra gente dar uma atualizada nos dados, são 20 mil notificações pendentes e cerca de 300 mil autos de infração que foram registrados aqui no estado entre esses autos condutores com a CNH vencida, né? É um perigo. Muita gente fala, por conta da experiência, não preciso renovar a habilitação, mas não é bem assim não. Tem que deixar a CNH regularizada pra passar por uma barreira aí, apresentar a documentação correta e não ter aí talvez nenhum prejuízo tanto material ou até físico se a pessoa tiver que fazer algum procedimento pra essa renovação de habilitação. O envio das notificações de autuações também mudou, viu? Quem cometeu uma multa, por exemplo, em 2020, vai ser o mesmo cronograma da renovação de CNH. Os autos podem chegar nesse período aí até um ano do vencimento da CNH ou nesse caso aí, como eu falei, na questão das infrações que foram cometidas e também esse período de regularização. Ou seja, Danusa, quem tá com a CNH vencida, tá com uma autuação aí, cometeu uma infração e tem que regularizar, tem um prazo maior e não há desculpa, né? Pra ficar transitando aí pelas ruas do estado com a carteira vencida e depois ter o carro apreendido, a moto, o que seja o veículo que ele estiver conduzindo. Eu volto com você. Exatamente, ficar aí cheio de dor de cabeça, né, Lucas? Obrigada pelas informações.